Tchau Fosca 91 dia 5 de setembro o horário dessa passagem vai ser de 14 horas e 51 minutos até 15 horas e 6 minutos, ok? Elevação 52, 52 graus de elevação, uma boa elevação Tô vendo o conector aqui É Papai Anki 1 Papai Anki 1, América Xingu, Pegrega Uno, América Xingu Papai Anki 1, América Xingu Papai Anki 5, Lima Oscar Papai Anki 5, Lima Oscar, Papai Anki 1, América Xingu, 5, 9 Papai Anki 1, América Xingu, Pegrega Uno, América Xingu Lima União 2, Fox Charlie Yankee, 5, 9 Lima União 2, Fox Charlie Yankee, graças Papai Anki 1, América Xingu, 5, 9 Ok, 4 DPO, 4 DPO, Papai Anki 1, América Xingu 4 DPO, Papai Anki 1, América Xingu, 5, 9 Ok, Yankee Serra Lima, 5, 9 Papai Anki 1, América Xingu, 5, 9 Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, correto? Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, Papai Anki 1, América Xilófono Papai Anki 2, América Xingu, Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, 5, 9 Ok, número 1, número 1, mi número es 1, Papai Anki 1, América Xilófono Papai Anki 1, América Xilófono Papai Anki 8, Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, 5, 9 Papai Anki 8, Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, correto? Papai Anki 9, Papai Anki 5, Lima Whisky 8, Delta Xilófono Radio, 5HPU, 5, 9 Papai Anki 2, Papai Anki 9, Delta Xilófono Radio, 5, 9 Papaiank 1, América, Singu, QRV Papaiank 1, antena, sabores Ok, 59, obrigado Papaiank 1, América, Singu TKS, copiado, 59 Positivo, Jesus, copiado, 59 Papaiank 1, América, Singu Papaiank 1, América, Singu Obrigado.